Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tutoriais Faça Você Mesmo! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um bolo de caneca no sabor coco. É uma sobremesa muito fácil de fazer, que você pode fazer a qualquer momento. Eu tenho uma caneca de Natal aqui, mas é só relevar que já passou o Natal. A gente vai precisar de 30 gramas de manteiga derretida, um ovo, duas colheres de açúcar, quatro colheres de farinha de trigo, duas colheres de coco rlado, um pouquinho de suco de limão, e fermento. Primeiro nós vamos derreter a manteiga. Pronto, a manteiga está derretida. Agora vamos colocar o ovo. Mistura bem com um garfo. Adiciona o açúcar. Agora misturamos o fermento com a farinha de trigo. Então vamos adicionar a farinha de trigo com o fermento e o coco à caneca. Agora adicionamos o suco de limão. E agora vamos levar a caneca para o microondas por um minuto e meio. E aqui está. Eu deixei esfriar um pouquinho, vou adicionar uns pedacinhos de coco em cima para decorar. Pronto, ficou com a cara ótima. E aí, o que vocês acharam? Obrigada por assistir Tutoriais Faça Você Mesmo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais vídeos como esse, entra lá no meu canal e se inscreva. E saiba sempre que tiverem novos vídeos no ar. Compartilhe o vídeo com seus amigos e até a próxima!